Salve galera aqui é o Cheeto mais um vídeo hoje eu tô aqui para ensinar vocês a fazer build com magos eu vou dividir isso aqui em cinco vídeos eu quero gravar um vídeo para cada classe para ensinar a buildar vamos lá antes de mais nada se você gostar desse vídeo e for útil para você eu peço que dê o like considere virar membro aí do canal e comenta aí para ajudar no engajamento tá vamos lá rapaziada como mago claro que vão ter alguns magos diferentes eu vou tentar passar por todos eles aqui eu tô com o Agne aqui para representar um mago padrão o mago padrão para mim é aquele mago que ele é focado em habilidades ele é tipo o Agne ele é tipo a Morgana de Faye ele é tipo a Sila skills de longo alcance que causam dano em área e ele vai focar em algumas coisas o que são essas coisas vamos lá aqui nos status você vai ver que tem vários aqui qual que é o maior foco do mago o mago quer ter poder mágico o mago quer ter cooldown redução de intervalo e ele quer ter penetração mágica tanto da base quanto em porcentagem e para isso temos os itens aqui para você buildar vamos lá eu vou passar aqui desde do early game até o meio do jogo até o late game e no early game você vai querer começar com algum inicial para você escolher o seu inicial você tem que pensar primeiramente na sua build e no seu personagem é viável assim para mago são esses três aqui a que é vampírica a gema condutora e as areias do tempo rapaziada eu coloco o jogo em inglês porque em português tem muito erro de tradução inclusive por exemplo é cadê os itens novos esses itens novos aqui em português não tem descrição tá então por isso estou colocando em inglês aqui mas é só vocês verem o ícone que vocês vão se adaptar basicamente o que que é cada inicial vai vai ter você vai fazer areias do tempo quando você quer fazer uma build com bastante cooldown sem ter que investir muito em outros itens já com inicial ou você quer ter um item mais defensivo que vai te ajudar no late game a tancar um pouco mais e ter o fator revive a gema condutora você sempre vai mudar ela pensando em fazer a gema do foco porque esse item aqui hoje em dia não é viável então você vai fazer esse item aqui na sua build que é focado em que movement speed expand skill e aumentar o seu dano ou seja você quer fazer isso em personagens que já vão se beneficiar do expand skill e do move speed que vai combar com alguns outros itens aqui funciona muito bem no vulcano funciona muito bem em poseidon coisas do tipo no agni não acho tão interessante é o inicial em si ele é bom para ajudar no clear wave mas hoje em dia pelo menos o meta pode mudar ele é mais focado você foca no inicial mesmo para fechar a build e por último a vampira que shroud que a a a a a parte dos roubos de vida você vai focar ele ou para ter sobrevivência de cura ou para ter dano extra e o roubo de vida aumentado também então isso aí é a base dos seus iniciais tá vamos abrir o que tá sendo de padrão dos magos do smite que é o que você vai começar com a primeira vez do tempo e você já vai ruxar hoje em dia pelo menos o moto o meta pode mudar o pessoal já tem ruxado essa árvore aqui de penetração porque no early game você quer ter mais penetração base do que penetração em porcentagem porque a penetração base ela vai ser mais efetiva contra um golpe de papel por exemplo aqui eu como agni aqui eu tenho 25 de defesa mágica apenas e com esse 15 de bem base da lança eu se eu fosse enfrentar um outro agni é como se o cara tivesse 10 de defesa apenas e isso faz com que meu dano seja muito alto no começo do jogo você não quer focar tanto em penetração em porcentagem por isso é muito bom se focar em itens como penetração base como a lança de isolação a divine e temos outros aqui temos esse a doom orb que também é muito boa e o livro de tot também é muito bom hoje em dia o pessoal não tem feito tanto livro de tot vão ter builds que vai ser bom sim mas o que tá acontecendo hoje em dia o pessoal já com já ruxa a lança para aqui já fecha 20 de cooldown e para o early game 20 de cooldown tá ótimo e com que a partida vai evoluindo você vai continuar dando e o pessoal tem feito muito a ruína divina esse combinho aqui de 3 itens é 10 de cooldown aqui mais 10 de cooldown aqui e 15 de pen mais 15 de pen aqui de penetração você vai causar muito dano achito o inimigo não tem cura ainda assim é um item bom porque você vai afetar o roubo de vida vai afetar a cura passiva dos deuses vai curar vai afetar sempre vai ter um god ou outro que vai ter roubo de vida ou algum tipo de cura no kit não tá ruim ainda mais porque hoje em dia divine tem essa passivinha que ela dá um dano extra a cada quantos segundos a cada 20 segundos você joga skill pode ver que dá um choquinho que causa dano extra no inimigo e vai te ajudar também naquele nuclear wave é muito bom onde vai no hoje em dia a partir daqui você já vai começar a pensar em fazer penetração em porcentagem o ideal geralmente é chegar a 40% para você conseguir matar os tanques da maneira mais fácil e mais rápida possível vou mostrar aqui as builds que eu vejo que são bem comuns de se fazer na maioria dos magos o pessoal já faz uma obsidiana para ter a penetração em porcentagem a 20% mais 20% da da passiva lembrando que a passiva da obsidiana ela extrapola o máximo tá então se por acaso você fizer uma obsidiana e a caronte você tem 40% somado aqui quando tiver a passiva da obsidiana você vai ter 60% é muito quebrado e por último você finaliza com o ceifador de almas que é do level 20 e chegando no level 20 você curta o seu inicial importante galera você nunca vende seu inicial tá o inicial no smite é um item muito forte é bem rara situação que você vai querer vender o seu inicial porque eles são muito fortes mesmo aqui você fecha 30 de cooldown se você pegar o buff vermelho lá na conquista bufado pelo buff azul você já vai ter os 40% de cooldown lembrando que nem é um pouco vício você querer fazer fulcular em todos os magos hoje em dia não é tão necessário mas ainda é bom é claro que vão ter variações de acordo com cada God tem deuses que se beneficiam bastante deste item aqui e quando você luta você ganha poder extra no Agni não gosto tanto porque você usa a ult do Agni com frequência para limpar minions e tal aí você acaba desperdiçando a passiva do do miridinho só que vai ter vão ter magos que vai ser bom fazer esse item vão ter magos que vai ser bom fazer até uma doom orb aqui para você ficar rápido você vai ter mais tem mais tem base ainda ou seja vai te ajudar a matar os gods mais papéis claro que vai ajudar também a matar um God mais tanque tem também o tahut o tahut vai dar aquele daninho extra para o cara que tá com a vida mais baixa tem o soul jam o bom de fazer 40 de cooldown na própria build é que você já consegue pegar o buff vermelho com outro buff né na conquista o buff ele é bufado você consegue fazer outro item em situações muito específicas você quer counterar a shield ou counterar os God de miri você pode fazer uma gem de controlamento também em geral essa build aqui ó cadê a caronte no caso eu farei a caronte antes de fazer a obsidian farei assim você vai ter bastante poder mágico muita penetração e vai fazer com que a sua o seu soul river bata mais porque a penetração ela vai influenciar no seu surfador de almas o surfador muito é muito importante quando tem dois tanques para mais você já tem que começar a focar em fazer surfador de almas tá porque fica muito forte essa aqui é uma build padrãozinha assim de mago hoje em dia mago de skill igual falei vão ter várias variações pode ter jogo você não precisa fazer anti cura pode ter personagem que você queira fazer um livro de toche a desolação quase sempre é meta em magos tá outra coisa que alguns funcionam muito bem é fazer o polinome com para dar aquele daninho extra de surpresa geralmente quem que faz esse polinome com é tipo sila kuku khan o agni não faz tanto mas dá para funcionar essa é a build eu acho ela é muito forte inclusive eu prefiro a build com a divine e com a caronte nesse lugar aqui ou ou a caronte ou a tarhut eu tenho uma preferência fazer o tarhut por ter mais poder e ter a passiva mais roubada só que dependendo essa vídeo aqui você ninguém vai conseguir tancar você é muito da magia a um meteoro tirou 500 mais o dano do surfador de almas e a divine a divine que vai ter quatro vezes né os odin você consegue ver que tem um dano extra da divine aqui também essa é a build padrão de um mago padrão de skill vamos passar para a próxima categoria assim de mago vamos lá rapaziada a outra categoria de magos que eu ponho aqui categoria de mago no estilo do anubis assim de roubo de vida né quais magos são esses tito o anubis um pouco do hades o zonkui outros magos podem fazer a mesma build que vou fazer aqui no anubis como poseidon dá para fazer uma sila com roubo de vida na grande maioria dos magos dá para fazer com roubo de vida o problema é que o anticura no smite hoje em dia é muito forte né a própria divine a própria as defesas físicas e mágicas né contágio e tal elas são muito fortes então às vezes não é bom você fazer isso o anubis não tem opção o anubis ele já tem a passiva que é de roubo de vida e tal então você não tem muita escapatória com o próprio anubis e como são essas builds de roubo de vida elas são totalmente baseadas nesta árvore aqui a árvore da bancroft geralmente esses dois itens aqui combado com esse e um detalhe que esses magos de roubo de vida tem é que eles não costumam fazer o 40% de cooldown porque a ideia deles é você fazer um combo no cara e com roubo de trocar o dano contra ele já matar claro que você pode fazer o full cooldown eu só falo que não é tão necessário quanto ao mago de spam inclusive geralmente esses magos de roubo de vida eles não fazem tipo cefador de almas não fazem item de proc geralmente tá rapaziada tô falando um bagulho mais do que eu vejo em geral por exemplo vou fazer um start aqui do anubis que eu vejo que funciona bastante e igual falei outros magos do mesmo estilo você pode fazer também especial de roubo de vida a bancroft typhons aqui você já tem muito roubo de vida você pode levar para a bancroft que te dá o shield o problema da bancroft que ela não tem penetração nenhuma né ela só poder bruto mas aqui você já vem com 20% daqui você vai de acordo com a partida a divine como eu já falei é um item muito presente no meta porque muita gente cura você pode fazer você quer fazer mais roubo de vida ainda que talvez um pouco demais você pode fazer a você pode fazer a espia of the magos que é especialmente forte no anubis e você pode finalizar com o tarhut porque o anubis ele tem aquele a questão do combo com a ult e se o cara ficar do life começar a levar cada cada hit da ult dele em porcentagem aumentada o cara vai ser derretido e por último você vai finalizar aqui com a sua build com o inicial culpado geralmente fazem esse que é o item que vai aumentar o seu dano esse aqui é o item que vai aumentar sua cura só que né a gente cura pra gente no jogo você acaba não se aproveitando tanto esse aqui vai aumentar o seu dano em quinze por cento aqui aumenta quinze por cento aqui aumenta quinze por cento no alvo low life e aqui vai aumentar em cinco por cento então é um aumento de dano de trinta e cinco por cento logo de cara e pode ver que a minha build não tem cooldown claro que tem as variações de build aqui é especialmente no anubis isso aqui é muito interessante eu chamo de o combo escroto do anubis que é fazer isso com isso um item mais defensivo é comum esses magos que são mais front line fazerem uma build bem defensiva que vai funcionar também você vai perder dano mas você não vai morrer rápido e tem a opção também se você quiser fazer um foco em cooldown já que se for o seu estilo de jogar focando em mais inspira mais skill pode fazer qualquer cooldown você quiser colocar um cronos mas aí você vai querer fazer mais dano não vai querer fazer tanto em defensivo porque se você colocar defensivo e focar muito em cooldown talvez o seu dano fique um pouco para trás tá aqui eu fiquei com cooldown aqui eu tô quase full pen se eu pegar o head buff com o buff do speed lá da conquista eu já fico full penetração de volta em porcentagem então essa aqui é a build do mago de roubo de vida um mago um pouco front line essa é a outra categoria bora para mais uma magos tem bastante categorias para eu passar vamos lá aqui eu tô com o holo run para representar os magos de alto ataque eles são focados em aumentar o ataque speed e ao mesmo tempo eles querem um pouco de roubo de vida esses magos geralmente eles ficam na dual lane alguns fazem mid só que eles não fazem tão bem porque eles não fazem tão bem porque eles não tem aquele burst aquele dano explosivo em área você vai ter dano mais focado nos auto ataques e de vez em quando uma skill que geralmente não cobre uma grande área e vamos lá tem uma grande variedade de builds que você pode fazer com os magos de ataque básico é o inicial por exemplo você já pode fazer qualquer você pode fazer até 5 iniciais diferentes que eu vejo que funcionam talvez 6 isso aqui pode funcionar para você aumentar o seu dano e seu cooldown não é ruim você ter dano e cooldown aumentado para um mago de básico você pode cobrir o ataque speed nos outros itens você pode fazer o manequim que ele vai te dar o dano extra do early game que falta é um pouco nojento é mas funciona infelizmente funciona você tem pode fazer o de roubo de vida pode fazer o de movimento speed que eu não recomendo tanto já que os magos de skill geralmente não vão se espamar muito skill né e tem o queridinho aqui dos ADCs mágicos que é a flechinha que vai aumentar o seu ganho de gold vai aumentar o dano de básico e vai dar um mp5 legal logo em sequência geralmente fazemos roubo de vida em god de básico porque como o god de básico ele não vai matar o cara tão rápido ele vai ficar mais tempo batendo assim no ataque básico você precisa ter um pouco de sustain para você durar nessa fight mais tempo então roubo de vida ele é muito bem vindo principalmente esse item aqui que é a Bancroft glifada para ataque speed lembrando que você não faz isso aqui tão cedo tá você faz a Bancroft fecha a sua build fecha uns 4 itens e vai só depois voltar e fazer essa Bancroft você deixa aqui o Pada porque ela é baseada no seu poder fazer ela cedo você ganha dois stacks e não é quase nada não vale a pena o gold investido tá então eu recomendo fazer a Bancroft e logo fazer outros itens o que eu gosto de fazer é fazer a Bancroft o talquines é eu já gosto de fazer um double life shield aqui no caso triple life shield e de acordo com a parte que você vai fazer nos outros itens penetração demonic grip você quer um item para trocação mesmo para o cara ficar com menos poder e você mais poder você pode fazer o anel do Hecate até antes da Typhus você pode fazer o anel do Hecate pela penetração básica deixa eu voltar aqui a isso aqui e tem gente que gosta dos novos da nova fatales né eu pessoalmente eu não curto tanto a fatales do engordi de básico mágico eu gosto dela só na Freya no Olorum na Sol no Cronos eu não gosto tanto de fazer lembrando que o Poseidon pode ser um mago de auto ataque também tá mas funciona aí você chega a level 20 sempre faça esse aqui esse aqui dá chance crítica e magos não critam o Olorum critam mas esse status aqui é dano físico então você vai querer fazer sempre a Diamond Arrow e dá 10 de pen e dano de ataque básico e vida e por isso você glifa aqui a sua Bancroft uma coisa que eu digo aqui isso aqui é um pouco over demais em ataque speed tá porque você tem muito ataque speed e suas skills geralmente vão aumentar o seu ataque speed então você vai chegar em 2.5 muito fácil tá às vezes você pode trocar um item de ataque speed por um item mais de poder por exemplo se eu fechar aqui com a Tarhut eu fecho 40% de penetração não vai ter tanque que vai me aguentar e eu vou dar muito dano e não vou perder ataque speed eu clico 2 e ainda chega a quase 2.45 2.5 isso numa conquista você com um buff de ataque speed você vai estar quase sempre com ataque speed no máximo então você não tem que se preocupar em fazer tipo ah você vai fazer a build inteira vai fazer todos os anéis possíveis junto com a Fatales mas não precisa você pode focar mais em itens de utilidade infelizmente anticura para deuses de ataque básico mágico não são muito viáveis o máximo que você pode fazer aqui é uma Divine só que como o cooldown vai ser alto 14 segundos 12, 12 você não vai ter muita utilidade de anticura aí removeram a lâmina tóxica que não existe mais no jogo então você não tem muita opção de anticura então geralmente o seu anticura vai ser aquela velha filosofia do morto não cura então esses foram os magos de auto ataque e eu vou falar agora mais uma categoria esse adendo, esse último, essa classe que eu vou falar agora rapaziada é uma classe muito específica que são os magos junglers que são dois que são os magos melee que eles batem de perto que é a Mama Brigitte e o Alquang eles são dois magos que jogam muito igual eles são focados em jogar na jungle, na selva e a build deles vai ser um pouco diferente dos demais e a build geralmente gira em torno disso aqui rapaziada o inicial de jungle, a doom orb para rotacionar a desolation para ter um pouco de cooldown a penetração e esse poder macho alto é um bom power spike esse combo aqui bancroft e typhoons para ter o roubo de vida já que você bate de perto você vai ser um cara que vai estar quase sempre batendo muito de perto para você durar e o polinomicon para ter aquela skill você dá skill e dá um basco e dá um dano extra que vai fazer um grande burst a build geralmente não muda muito disso já tiveram metas onde o Alquang fazia attack speed hoje em dia ele é mais útil fazendo esse full power dá para fazer o glif de attack speed aqui para ter um pouquinho aí você bate bastante rápido até e também tem a opção de em vez de fazer a bombas spear você pode fazer o ouro da jungle você vai sacrificar o seu penetração para fazer o attack speed só que não recomendo tanto eu recomendo mais você fazer a bombas mesmo porque é muito forte essa build aqui você tem tudo você tem 20 de cooldown para um assassino mago é mais do que o suficiente você tem o move speed de app em base para você matar os guard de papel tem o roubo de vida para durar você tem a penetração em porcentagem se você pegar o speed com o buff do speed você vai ter a avaliação máxima e vai ter o pole que vai ser o dano extra para você dar o burst no inimigo e o mago jungle ele joga diferente ele é um mago que vai jogar brincando para frente dando engage e essa é a build padrão dos magos assassinos no caso tem alguns magos aqui que eles jogam bem diferente do mago padrão por exemplo o barão samedi a afrodite que esses dois são bem focados em jogar de suporte tem também o zonkui o hadis que eles são focados em jogar de solo no caso ali é uma build mais tanque eu vou trazer a build tanque no vídeo de guardião e no vídeo de solo para vocês pegarem uma base mas basicamente a afro full power não funciona mais você vai querer fazer uma build focada em aura em defesa para o time você vai fazer ela como suporte o barão mesma coisa dá para fazer ele suporte dá para fazer ele solo aquela build de mago padrão que eu mostrei com o agni funciona no barão só que hoje em dia ele não é tão bom como o mid então é mais viável fazer ele suporte ou solo e o hadis e o zonkui eles no mid funcionam tanto com a build do anubis quanto com a build do agni que eu passei só que também dá para fazer uma build um pouco mais tanque então esses foram como buildar de mago se você em vez de querer buildar de mago querer pegar a build pronta eu vou passar um site para vocês aqui que é o melhor site que eu já vi sobre builds que é o smitemaster.com você vai vir aqui em gods e você vai escolher você está querendo jogar sei lá deixa eu achar um mago aqui você quer jogar de xangar você vai vir aqui em estatísticas e aqui vai ter os modos de jogo vai ter como você rankear pelo elo da galera também ou todos bronze ou gramaster geralmente o gramaster vai ser mais útil e você vai ver a build que a galera tem feito com esses personagens aqui esse site é muito bom porque ele usa o API do smite para analisar o que eles buildam não foi uma pessoa que veio aqui e digitou ah builda isso 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 não é a build que a galera tem feito olha a pessoa em 4 mil partidas fez esse item na xangá em 4 mil fez esse item então geralmente é porque funciona e aqui tem os players também você pode ver que a build vai variando com o tempo mas olha ela basicamente é a mesma coisa sempre vai ter a doom orb sempre tem a desolation tem a divine e tudo mais e pode ver aqui também que aqui vai ter a build isso aí com todos os deuses eu recomendo você aprender a buildar eu acho que esse vídeo eu consegui explicar direitinho o que você quer buscar nos status dos deuses mas caso você só queira pegar uma build pronta ali sem pensar muito vem aqui deuses escolhe o seu deus e copia a build que fazem aqui lembrando que pode ser da partida específica que com certeza ele era um mago solo ou então um mago mítico a build muito diferente mas enfim se gostaram por favor deixa o seu like esse tipo de vídeo aí ele traz um trabalhinho a mais do que só trazer gameplay e eu acho que se eu conseguir trazer para mais pessoas mais pessoas vão estar jogando melhor o jogo que é tudo isso que a gente quer então é isso rapaziada tamo junto dá o like aí considera virar inscrito se você não é tem vídeos mais todos os dias e se você quiser apoiar um pouquinho mais meu canal pode virar membro aí você vai ter os seus benefícios e se inscreve lá na minha canal da Twitch que eu faço live todos os dias até o próximo tchau